Para reduzir essa estatística, a Organização das Nações Unidas, essa que a Gabriela acabou de falar para a gente, lançou em 2011 a meta mundial de reduzir em 50% o número de mortes. E para cumprir esse objetivo, o Brasil também lançou em 2014 o Maio Amarelo. Vamos ver aí na reportagem. É na escola que se aprende. E aqui, estudantes do ensino médio com idade entre 15 e 18 anos estão atentos à importância da consciência no trânsito. No Brasil, no ano passado, morreram 47 mil pessoas no trânsito. A estudante Júlia, de 17 anos, sabe a dor de perder um ente querido no acidente. É importante porque as pessoas da nossa cidade, que vão tirar carteira por agora, precisam estar conscientes no trânsito, né, para não causar esses acidentes e não terem esse tipo de perdas como eu tive. E são pequenas atitudes que evitam acidentes e mortes e tornam o trânsito mais seguro. De acordo com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 90% dos acidentes de trânsito no país poderiam ser evitados, já que eles são provocados pelo excesso de velocidade, consumo de álcool e o uso do celular ao volante. As pessoas querendo ou não utilizam para comunicação, para trabalho, só que essa combinação de direção e celular, ela não é legal. Ela acaba, nós acabamos perdendo vidas no trânsito por esse uso dessa combinação. E para reforçar esse recado, este ano, a campanha do Maio Amarelo vai contar com a ajuda das crianças. E a pequena Beatriz só tem 4 anos e já cobra da mãe uma direção segura. Ela fala para eu ir mais devagar, para eu prestar atenção, tomar bastante cuidado. Me ouça, me ouça, me ouça. Maio Amarelo, no trânsito o sentido é a vida.